Após algumas reivindicações realizadas na rodovia Ivo Silveira, o pedido de instalação de lombadas físicas no bairro Bateias foi atendido. Mesmo sendo uma via mantida pelo estado, foi a prefeitura quem pediu autorização para realizar o serviço. Desde o dia 31 de outubro, a velocidade dos veículos diminuiu. A pessoa está diminuindo a velocidade, ficou melhor, só que na verdade teria que ter duas, mas diminuiu um pouco já. Na verdade, tem algum que não respeita mesmo, né? Isso eu acho que já vem da pessoa, né? De acordo com o presidente da Associação de Moradores, Vila Isabel, as faixas elevadas são mecanismos importantes e que ajudam a controlar o trânsito. Mas para que o resultado tenha sucesso, é preciso que o governo do estado, através do DINFRA, possa afinar o discurso com o município. Mas uma outra questão que nós temos que começar a pensar, tanto o município como o estado também, é como vai fazer a travessia desse pedestre para essa rodovia. Aqui passam seis mil veículos. Então essa também é a necessidade. E claro que a comunidade agora vai estudar se realmente isso vai funcionar agora daqui a algum tempo. E caso não funcione, nós voltamos a pedir novamente uma outra instalação de faixa elevada. Música Legenda Adriana Zanotto